Estenda a tua mão, entregue a tua família, a tua vida Entregue teus familiares, os teus vizinhos Que Jesus abençoe a cada família Que preparou o seu altar para receber Jesus hoje É Ele que está a passar, derramar muitas bênçãos É Ele que quer fortalecer a tua fé hoje É Jesus e Eucaristia Erra a tua mão, abra teu coração e fale com Jesus Ore e todas as muralhas serão derrubadas